Duas novas vacinas que podem mudar o jogo contra a Covid. Nesse mês de fevereiro de 2021, depois de que as vacinas de RNA mensageiro já foram aprovadas pelos Estados Unidos e estão sendo usadas em larga escala na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil, nós temos duas versões de vacinas. A Coronavac e a vacina da AstraZeneca, que são baseadas em uma tecnologia mais antiga, usando vetores virais. Estão sendo amplamente usadas na população. Alguns milhões de pessoas no Brasil, em torno de 3 milhões de pessoas, nesse momento, já foram vacinadas. Existem duas vacinas que acabaram de liberar os seus resultados. Estão pedindo uso aqui no Brasil e nos Estados Unidos e podem fazer muita diferença. A primeira vacina que eu queria destacar é a vacina da Janssen, o braço de vacinas da Johnson & Johnson. Essa vacina que está pedindo nos próximos dias a liberação do FDA, a Anvisa americana, para uso nos Estados Unidos, é uma vacina muito interessante, que mostrou uma eficácia em torno de 67%, 68% de prevenir doenças graves e moderadas da Covid. E, com relação à internação, ela chega a prevenir 87% das internações pela Covid. Então, um resultado bastante interessante. Na verdade, superior à maioria das vacinas que está sendo feita no Brasil hoje. E com uma grande vantagem. Ela é feita em uma única dose. É a única vacina, hoje, em pesquisa avançada, que pode ser feita com uma única imunização. Ora, isso gera uma grande vantagem. Uma grande vantagem em logística e de custo. É muito mais fácil você mobilizar a população para uma simples vacina do que uma vacina dupla, que tem que ser repetida depois de um número X de semanas. Além disso, existe uma questão logística envolvida nisso, que é a questão de que essa mesma pessoa que vacinou volte a ser vacinada com o mesmo tipo de vacina que ela usou na primeira dose. E um dado extra. A vacina da Johnson & Johnson, ela pode ser perfeitamente acondicionada numa geladeira normal, com 2 ou 3 graus positivos, onde ela fica viável por pelo menos 5 meses. E se ela for guardada a menos 20 graus, ela fica vários meses viável. Então, isso facilita muito a distribuição e a vacinação num país como o nosso, de dimensões continentais, em que os super freezers que vão a menos 50, menos 70, necessários para as vacinas de RNA mensageiro, não estão disponíveis na maioria dos locais. A outra vacina que também está trazendo resultados surpreendentemente positivos é a vacina russa, chamada Sputnik V. Essa vacina foi alvo de memes, de gozação na internet há alguns meses, mas foi publicada essa semana numa importante revista, Lancet, mostrando uma eficácia de proteção de doença grave de internação de 91,7%. Esse é um dos graus de eficácia mais altos observados entre todas as vacinas de prevenção à Covid, talvez com exceção apenas das vacinas de RNA mensageiro, com a vantagem de ser uma vacina em dose dupla, mas com uma manutenção em refrigeradores normais. Isso não é uma surpresa, eu já fiz um vídeo sobre isso, porque os russos têm uma longa tradição de estudo em biotecnologia. Na verdade, na corrida armamentista da segunda metade do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, anos 50, anos 60, anos 70, anos 80 e parte dos anos 90, os russos, na antiga União Soviética, estiveram à frente dos americanos em muitas das pesquisas com biotecnologia e vacinas. Então, não era esperado nada diferente. Obviamente que o regime político como ele é hoje na Rússia, em que as informações são até certo ponto controladas, gerou muita desconfiança internacional de que os dados pudessem não estar sendo disponibilizados da forma mais adequada, mas esse estudo foi publicado em uma importante revista, seguindo todos os parâmetros internacionais e abrindo uma grande possibilidade para tratamento a médio prazo. E se vocês sabem, nesse momento de guerra, nós não podemos abrir mão de nenhuma arma que nos ajude contra a Covid. Portanto, fique atento, porque temos dois players, dois jogadores novos na área e que podem ajudar a gente muito contra a Covid. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar a gente no Protetores da Pele e acompanhar nossas atividades todas na plataforma Pele Digital.